Senhor meus irmãos, eu quero que vocês prestem atenção no que vai ser filmado aqui agora pra ver se vale a pena nós ser metidos, pra ver se vale a pena nós sermos orgulhosos pra ver se nós vale a pena achar que somos melhores do que os outros você vai ver que não vale a pena, preste bem atenção pra dizer um favor se vale a pena vamos ver vê se vale a pena meus irmãos tá filmando hein profeta? filmando então vai filmando pro nossos irmãos ver se vale a pena achar que tem dinheiro melhor do que as pessoas, sabe irmão? mas você tá me filmando também? tô você precisa me filmar também varão filmar só o cachorro só não filma quem tá fazendo exumação aqui mais um amigo do Sirley que o coveiro tá certo? vê se vale a pena vê se vale a pena vê se vale a pena, ó vê se vale a pena meu irmão vê se vale a pena profeta me comitidez, olha que eu tenho dinheiro eu tenho carro eu tenho fazenda, eu tenho casa fica tudo aí pra trás e igual a todo mundo aqui profeta tem merda nenhum ninguém tem nada não, senhor é terra na boca do estômago pra bactéria comer quando é bactéria é cremar é, pega lá o saco nós embalaste vê se vale a pena meu irmão esse aqui é o pai de um amigo meu, ó é o pai de um amigo meu, meu irmão, ó vê se vale a pena meu irmão ficar com mitidez, ó meu irmão ah, eu tenho dinheiro, precisa ter Jesus amém o homem que tem Jesus tem tudo tem o ouro e a prata, amém? amém aleluia glória a Deus tem Deus, tem tudo, varão sem Deus nós não precisamos nada do pó nós vindo pro pó nós voltamos novamente tá me entendendo? vai filmando aí profeta vai filmando esse lei vai pôr no saco aqui nesse lei tá vai que vamos juntar tudo uma vez nesse lei, ó não, não cabe no saco aqui, ó ó ó ó aqui tá a viúva, a esposa agora o senhor, o Sovadinho a dona Belique tá resumido no saco e o Sovadinho vai assim como nós todos vamos pegar o osso por osso, tudo bonitinho direitinho que na verdade o que tá aqui acabou, acabou nós precisamos ter amor carinho com os que tão vivos quem tem seu pai e sua mãe que abrace que adore que ame amar uns aos outros e por dentro enquanto tem tempo quem tem seu pai tem sua mãe pois ame abrace porque depois pode ser tarde sabe meu irmão? peraí a camisa demora o tecido demora mas a pele a carne a matéria já foi beleza é bem que Deus é bem que Deus por quanto é pó para o pó voltaremos então enquanto voltamos para o pó vamos ser bons com os os outros amamos os os outros entendeu profeta? que aqui gola tudo a fazenda fica para trás o carro fica para trás a casa de fraia fica para trás fica tudo para trás irmão então vale a pena achar que é melhor do que o outro desfazer do povo e do preto não vale a pena não meu irmão vamos abraçar uns aos outros aí enquanto tem tempo vamos amar vamos amar vamos fazer igual os políticos não olha aí para você ver pinos no osso o irmão mostrando aqui platina está vendo irmão? está vendo irmão? vou mostrar para o filho dele chama-se Oswaldo também o filho dele amigão da gente sabe? esse senhor olha como eu estou pegando os ossos deles aqui já me alimentou muito me deu de comer eram boas pessoas então esse aqui eu creio que está com o senhor é pessoa evangélica cristã foi pessoa de bem pessoa de bem nunca fez mal para ninguém não barulho é aí se lê se lê aqui ó olha os canelões aqui se lê olha que tá vendo meu irmão? aí você fica aí eu tenho dinheiro eu tenho carro eu sou bom bom é Jesus irmão maravilhoso é Deus irmão vamos aproveitar a oportunidade enquanto estão vivos estão aqui abraçar a mamãe da gente o papai o irmão o mendigo que fala lá que ama enquanto tem tempo depois que morrer não adianta trazer flor trazer vela orar precisamos orar em vida para os vivos orar para morto não adianta mais nada olha o que que resume dois corpos num saco daqui nós vamos tirar colocar ali outro túmulo novo e aqui vai vir outro corpo daqui a pouco nove horas e outro corpo agora são oito e vinte então nós valemos o que valemos tá bom amém é isso mesmo posso ouvir o glória a Deus irmão glória a Deus aleluia Deus santo Deus poderoso pode deixar aqui irmão pode botar a tampa aqui depois né põe a tombada vou colocar a tombada ela faz isso que fica a parte de carregar olha o que que vai fazer